O que a Capgemini está fazendo na prática para ter a computação cognitiva no dia a dia dos seus usuários? Nós temos uma prática hoje que tenta trazer a computação cognitiva para as diversas áreas de negócio, seja para o mercado financeiro, para as indústrias, para o varejo, para as empresas de telecom. Nós estamos desenvolvendo soluções que tentam fazer com que essa informação que é gerada por um ser humano, seja uma voz humana, uma escrita humana, uma imagem, uma fotografia ou um vídeo, possa ser reconhecido por um sistema computacional, entendido e que ele possa tomar decisões e responder para a gente com informações relevantes. Há uma demonstração, vocês estão com um pio ou outro de reconhecimento facial, como é que funciona? É bastante simples, mas a gente consegue usando qualquer webcam, pode ser de um notebook, pode ser de um celular, que a imagem seja capturada, isso é enviado para a nuvem da IBM, onde reside o Watson, e o Watson nos responde com estatísticas o que ele observou. Então ele consegue saber se é uma pessoa ou um objeto, se é um homem, uma mulher, uma criança, uma pessoa idosa, um homem executivo, e baseado em estatística a gente decide que, por exemplo, ofertas, que produtos eu vou apresentar para essa pessoa que acabou de ficar na frente da câmera. O que vem mais adiante? A gente pretende evoluir muito com essa parte de computação cognitiva. A gente vê nos bancos hoje uma demanda muito grande. Existe o reconhecimento visual, que é eu olhar e ver que eu sou um homem. Outra coisa é o reconhecimento facial. É eu olhar e saber que eu sou o Rui. Especificamente, identificar uma pessoa, um reconhecimento que a gente chama um para um. Os bancos estão vendo muita possibilidade de utilizar isso, substituindo o token numérico que quase todos os aplicativos de bancos possuem, para um token facial, que consiga identificar você para autorizar uma operação bancária, e ao mesmo tempo registrar que foi você, para evitar qualquer fraude, dizendo, olha, alguém fez uma transferência. Não, espera aí, eu tenho aqui a sua imagem, e sei que foi você, e eu tenho uma segurança muito maior das minhas operações. Além disso, os bancos também estão utilizando, na parte de reconhecimento de fraude de documentos, conseguem verificar se um RG é um RG legítimo, uma carteira de motorista, entre diversos documentos.